Oi, ano e fechado? Ele me meteção Ela perguntou como signo reparando que sou tímido Sou bici ando com ascendente Em difícil, dar oibusus nunca viu outro sentido E eu sempre fui cético, pensamento lógico Pra esse papo de horoscopo, ela tem luz, corpião Mercúrio retrógrado, isso é desculpa pra sua opinião Será que ela pensa em mim, jogando as cartas? Quebra sua cabeça tentando cruzar os mapas Eu nem sei que horas que eu nasci Mas sei que a gente se encontra por aí Será que ela pensa em mim, jogando as cartas? Quebra sua cabeça tentando cruzar os mapas Eu nem sei que horas que eu nasci Mas sei que a gente se encontra por aí Ela pergunta qual meu signo Reparando que sou tímido Sou pisciano com ascendente, é difícil Dar oibusus nunca viu muito sentido Será que ela pensa em mim, jogando as cartas? Quebra sua cabeça tentando cruzar os mapas Eu nem sei que horas que eu nasci Mas sei que a gente se encontra por aí Será que ela pensa em mim, jogando as cartas? Quebra sua cabeça tentando cruzar os mapas Eu nem sei que horas que eu nasci Mas sei que horas que eu nasci Mas sei que a gente se encontra por aí Será que ela pensa em mim, ou será que não? Acai Tempo A CIDADE NO BRASIL